Eu falo, quando eu falo pra vocês que a especialidade do Estado, que a especialidade do Estado é matar pobre, o pessoal fica bravo comigo, o pessoal fica muito bravo comigo, cara, quando eu falo que o SUS foi criado pra matar pobre e a especialidade do Estado é matar pobre, o pessoal fica puto comigo, cara. Aí sempre aparece alguém, né, sempre aparece alguém falando ali tipo assim, não, mas a minha mãe ou a minha avó ou não sei quem que eu conheço foi pro SUS e o SUS salvou a vida dessa pessoa graças ao SUS, se não fosse o SUS a minha avó não estaria aqui. E aí eu falo, cara, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, né, cara, daí tu tem que explicar pro cara que o SUS não é de graça, aí tu tem que explicar, não, André, mas antes o SUS do que não ter nada. Ele fala, não, cara, às vezes é melhor você não ter nada, sabia? Às vezes é melhor você não ter os benefícios do décimo terceiro, às vezes é melhor você não ter os benefícios do SUS, às vezes é melhor você não ter benefício nenhum dado pelo Estado. Se o Estado não te entregasse segurança, se não te entregasse saúde, se não te entregasse educação, se o Estado não lhe entregasse nada, seria, a sua vida seria melhor. Porque tudo que você consome ou cheira custaria a metade do valor que custa hoje. Tudo, 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 tudo. No mínimo a metade, pelo menos a metade. Agora você imagina se você ganhasse o dobro de dinheiro do que você ganha hoje, ou tudo custasse a metade, que dá na mesma, só mudou o número, né, só mudou a quantidade nominal do dinheiro. Se tudo custasse a metade, ou se você ganhasse o dobro, você não conseguiria pagar um plano de saúde pra você? Você não conseguiria pagar uma escola particular pros seus filhos, ou pra você mesmo, né, não ter aula de berimbau e capoeira na escola? Ter economia, que nem minha filha, que na segunda série, minha filha, desde a primeira série do ensino fundamental, minha filha já tem economia na escola, filho da puta. Agora passou pra terceira série, né, então na segunda série teve economia, na terceira você vai ter economia de novo. Sabe por quê? Porque a escola que a minha filha tá, não ensina a ser um mero funcionário, tá ligado? Ensina a fazer empreendimento, a guardar dinheiro, a pensar no futuro dela. Não ensina, não, ó, entra nessa fábrica de sapato, fica passando cola por 35 anos em solado de sapato, que depois, se tudo der muito certo, depois de 35 a 40 anos fazendo isso, talvez o governo vai te dar um salário mínimo, né? Olha que interessante, né? Aí sempre aparece abovinada, não, porque o Sul salvou a minha avó. Cara, tua avó provavelmente não teria se fudido tanto a vida dela inteira se ela não tivesse pagado mais de 50% de tudo que ela produziu na vida dela pra uma entidade parasitária como é o Estado, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. E parece que elas estão explicando isso pra crianças, tá ligado? Se eu explicar pra minha filha, filha, você quer ganhar 10 e ter o SUS, ou você prefere ganhar 20 e você pagar o negócio? Cara, é muito... Precisa ter um nível de... Precisa ter uma quantidade de relações consanguíneas de dezenas de gerações pra gerar um orangotango consanguíneo, que é o brasileiro, pra ele não conseguir entender uma matemática básica. Pra ele não conseguir entender uma matemática básica, cara. E desculpa-se quando eu falo isso, eu fico puto da vida, eu fico puto da vida quando eu falo esse tipo de coisa, cara. Porque sempre aparece meia dúzia de imbecil falando, não, mas é um SUS salvou minha avó. Mas o SUS salvou não sei quem. Mas o SUS salvou não sei quem. E quantas pessoas que vão pro SUS e morrem, cara? Você já pesquisou sobre isso? Vocês viram aquele vídeo, acho que foi agora no ano passado, né, que teve aquele maluco que foi em seis UPA até ganhar um infarto e morrer. Entendeu? Tipo, isso aí, show de bola. Mais um pobre que morreu, cara. Mas um pobre, porque a meta final do SUS é matar a classe improdutiva da sociedade. Calma, calma. Mas André, tu não fala que a classe improdutiva da sociedade não são os políticos? Falo, mas calma. Mas para os políticos que estão lá, eles enxergam você que consome mais do que produz como sendo uma liability. Você é um problema. Entendeu? Você é um problema. Então o que acontece? Chega ali com o seu 60 aninho, chega ali e começa a dar dor no peito, começa a dar um esquema aqui. Você vai pra onde? Você vai pro SUS. E aí lá, chega lá, eu conheço médicos que trabalham no SUS, tem um que é membro até do canal, não vou citar o nome, né, que ele fala, cara, o cara quando ele chega na porra do SUS lá pra trabalhar, ele chega lá na UPA, no posto de saúde que ele atende, ele tem que fazer um checklist. Ele tem que fazer um checklist. Deixa, ó, tem bagulho pra fazer um curativo? Tem. Tem iodo? Tem não sei o que? Tem, sei lá, cara, não sei os nomes das coisas, né. Mas ele precisa fazer um checklist. E ele falou, e André, metade das vezes que eu vou lá, não tem as porra dos bagulho. Não tem. Se chegar alguém que levou uma facada superficial, o cara vai sangrar na minha frente até morrer. E aí, o que que eu faço? E aí o que acontece? Daí ele faz uma notinha, ele faz uma reclamação, falando, cara, tá faltando material básico de atendimento aqui. Aí vem o supervisor depois e caga na cabeça dele. Não pode reclamar. Não pode reclamar. Se vir um pobre aí sangrando, se vir um pobre aí pra pressa morrer, deixa morrer, caralho. Deixa morrer. E aí, cara, como é que é? E toda vez que vem qualquer filho da puta aqui no meu canal, porque se você defende o SUS, você é um filho da puta. Simples assim. Você é um filho da puta se você defende o SUS. E toda vez que vem um filho da puta desses morando tão consanguíneo desses aqui no meu canal, eu falo, vem cá, irmão. Se o SUS é tão bom, por que que nenhum político usa o SUS? Qual que é a tua resposta, filho da puta? Qual que é a tua resposta? Por que que nenhum político do Brasil utiliza o SUS? Por que, filho da puta? Hã? Me explica isso, seu arrombado de merda. Por que que o seu político favorito dá três peido molhado, liga, polícia vem, fecha a rua, desce o helicóptero e leva o cara pro Ciro Libanês. Leva o cara pro Albert Einstein. Por que que o filho do político não tá na aula de capoeira, não tá na aula de birimbau? Filho do político tá estudando nas porra das melhores escolas do Brasil, caralho. E o teu filho tá lá pegando bicho de pé, piolho e lombriga. É, é isso que ele tá fazendo a porra da escola pública, não é mesmo? Mas a escola pública é a melhor coisa, André. Imagina se nós não tivessem. Então vamos fazer uma lei aqui, quando eu for o ditador dessa porra desse país, vamos criminalizar então todo e qualquer, toda e qualquer coisa privada. Vamos botar tudo público. Aí eu quero ver o político, filho da puta, indo no SUS, ficar deitado numa porra de uma maca. E se passar a fila é crime hediondo, e crime hediondo é tiro na nuca, filho da puta. Aí resolve essa porra desse Brasil, cara. Aí resolve essa porra desse Brasil, fiz um vídeo aqui no canal já. Peguei os dados lá do portal da transparência, e calculei quanto é que custa o plano de saúde de um deputado, 21 mil reais por mês. 21 mil reais por mês, cara. O dinheiro que muitos de vocês não ganham o ano inteiro. Custa o plano de saúde de um deputado. Tu não tá... tu é... tu é... tu é... tu é... tu é burro. Eu estou falando que o plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês. Sabe quanto é que o governo gasta no teu SUS, amado e querido, de qualidade? Pá, pá, pá. 65 reais por mês. Pra você. Pro político, 21 mil. Aí ele ganha auxílio terno, auxílio... Auxílio... Uma... Auxílio casa, auxílio moradia, auxílio vale alimentação, auxílio não sei o que lá. Quantos é que tem que trabalhar ganhando um salário mínimo pra bancar a aposentadoria aí, pra bancar o salário de um deputado, de um governador, de um prefeito aposentado? Quantos tem que ganhar, filho da puta? Então não vem aqui na minha live que eu vou te dar banho, não quero saber, desejo que a tua família inteira morra dentro do SUS, cara. Desejo que a tua família pegue fogo dentro do SUS. Porque tu veio aqui defender uma parada que os filhos da puta que tão lá em Brasília ganhando 30, 40, 50, 100 mil reais por mês, nenhum desses arrombados utiliza. Aí vai aparecer, vai aparecer um puto falando assim, não, André, mas eu já vi filho de deputado levando vacina no SUS. Sabe por quê? Porque tem vacinas que é impossível você comprar privada dentro do Brasil, vai por mim, eu tenho duas filhas. Eu fiz todas as vacinas, eu fiz todas as vacinas das minhas filhas que tinha pra fazer, sei lá, um milhão de vacinas, né, quando a criança tá crescendo, um milhão de vacinas. Eu fiz todas elas privadas. E aí, por exemplo, sei lá, vacina tríplice viral, ela é três doenças, ela previne três doenças. Show, quero fazer. Aí tu chega a pediatra e fala assim, não, mas tem a tetraviral, a quadraviral, tem a outra que é, em vez de ser três doenças que é no SUS, tem a do particular que é oito doenças. É aquelas três mais cinco. Aí tu tem que pagar, 300 pila, 400 pila, 500 pila, dependendo da vacina. E eu falei, não, vou fazer todas as particulares que eu puder fazer. Todas que for mais doenças, eu quero pagar. Entendeu? Porque teve o neto de um político aí que morreu por causa de uma porra dessas. Vocês viram essa merda aí? Tinha uma vacina que o SUS dava, que era pra três ou quatro doenças. Aí eles tiraram a proteção de uma das duas. Cara, olha se isso, cara. Olha se isso parece que não é os deuses. Eu não acredito em Deus. Mas olha se isso não parece que é os deuses, cara. Conspirando pra enfiar o dedo no cu num cara desse. O cara era o chefão do Brasil. Aí o SUS dava uma vacina lá, agora eu não lembro qual que é. Mas era uma vacina que cobria quatro doenças. Três ou quatro doenças. E aí ele mandou tirar uma dessas doenças, da proteção da vacina, porque assim o governo ia economizar não sei quantos milhões por ano. E o neto do cara morreu dessa porra, dessa vacina, da doença que ele mandou tirar, cara. A vida do pobre vale menos. Nesse caso eu não sei porque que os pais não pagaram uma vacina particular. Mas a vida do pobre vale menos. E não venha me dizer que a vida do pobre não vale nada nessa porra desse país. Pobre tem que morrer no SUS. Pobre tem que trabalhar a vida inteira pra depois se aposentar que é um salário de merda. E na primeira doença que pegar, morrer. É isso aí que tem que fazer. Então esses filhos da puta, eles não usam a segurança que eles falam que vocês têm que ligar pra brigada, pra polícia e papapá. Eles não usam essa segurança. Eles moram em condomínio fechado, andam com carro blindado e segurança armada. Os filhos deles não estudam nas escolas de merda que os teus filhos estudam. E eles também não utilizam o SUS. Como que alguém de vocês, como que algum retardado mental aí de casa vai poder defender isso? Como que você defende o SUS, defende as escolas e defende a segurança do que o Estado proporciona pra você? Se nenhum desses idiotas, nenhum desses putos utiliza essas merdas, cara. Eu não consigo entender, cara, como que as pessoas não saem na rua, cara, começar a fazer manifestação. Não, chega de voucher de escola de... Cara, tem político que ganha voucher de escola pra filho que custa 15 mil reais, velho. Hã? E você tá como? Você tá vendo agora, já começou o ano, né? Comprar material escolar, comprar escola, folha 4, tesourinha, canetinha, lápis de cor. Hã? 15 pau por mês é a escola que o filho da puta do político estuda, cara. E aí? E tu estuda onde, arrombado? Teu filho estuda onde? Então tu não vem defender. Tudo que é público é uma bosta. Tudo que é público é uma bosta completa. Porque se fosse bom, os políticos utilizavam. Ou os filhos dos políticos, ou as famílias dos políticos utilizavam. E eles não utilizam essa merda. Porra, cara. E aí a gente tem que botar o nariz de palhaço, trabalhar o ano inteiro pra pagar 50% de imposto do que a gente produz, pra um bando de parasita filho da puta lá de Brasília. Pra um bando de parasitas lá de Brasília, fazerem o quê? Então, ah. Tem que aumentar isso aí, hein? 6% de alíquota? Não, bota 8%. Aumenta o imposto disso. Bota o imposto no diesel. Bota... Porra, irmão. E cadê as manifestações? E que tal não é botar na pauta pra tirar isso aí? Que tal não é botar na pauta que político ganha só 5 mil por mês? Que tal não é botar na... Que tal não é botar uma manifestação que todas as contas de todos os políticos do Brasil tem que ser aberta o tempo inteiro? Tu poder entrar agora, nesse exato momento, botar o nome do político que tu quer... E acessar a conta bancária dele na hora pra ver o extrato bancário desse filho da puta. E se o cara fica rico um centavo extra? Se o filho da puta fica rico um centavo extra a mais do que ele ganhou de salário? Executar essas merda. Execução. Execução. Porque filho da puta ganha 15 mil só de salário. Aí ele vai lá e ganhou 58 milhões no ano, cara. Por quê? Porque ele aprovou, ele aprovou ali um terreno, ele aprovou um terreno que tava ambiental, fizeram um shopping, ele ganhou 6 lojas no shopping. Aí ele aprovou um outro pra fazer um posto de saúde, ganhou um evoque. Aí ele aprovou um outro papelzinho ali, fizeram um prédio no mar que não dava pra fazer, mas agora parece que dá. Entendeu? E aí nós vamos ficar pra... Quanto tempo nós vamos ficar aguentando essa merda, cara? Porra, a recém começou o ano, hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Ano passado, qual que foi o... O que o governo do Lula fez ano passado? Só aumentou impostos. Esse ano, vai só aumentar impostos. Ano passado, só aumentar impostos e diminuir a arrecadação. Esse ano, eles vão arrecadar impostos de novo pra diminuir a arrecadação de novo. E ano que vem, aumentar impostos de novo e vai diminuir a arrecadação de novo. E no último ano do governo, aumentar impostos de novo e vai reduzir a arrecadação de novo. E sabe quem é que vai pagar essa porra toda? Sabe quem vai pagar essa porra toda? Esse auxílio terno, esse auxílio moradia, essa pica toda? É você. É você que vai pagar. Direta ou indiretamente. Vai fazer manifestação pra quem? Não, ai não. Vou fazer uma manifestação agora. Por causa do Bolsonaro. Em pró da liberdade, anti-aborto. Porra, velho. Porra. Vocês tem que fazer a manifestação. Vocês tem que focar onde dói, cara. O brasileiro só aprende quando sente no bolso. O brasileiro só aprende quando sente no bolso. Se os políticos não sentirem no bolso, cara, vai continuar exatamente essa mesma merda que tá hoje. A mesma merda que tá hoje. E não importa, cara. Você quer colocar gente de direita? Quer colocar não sei quem? Quer colocar não sei o que lá? Me explica uma coisa. Me explica como que hoje seria diferente. Hoje tá lá. Não, agora nós temos o Senado de direita. Agora temos os deputados de direita. Agora não sei o que lá. Tá tudo aqueles filhos da puta comemorando que passaram a reforma tributária que vai aumentar os impostos. que vai triplicar os impostos de mais da metade da população dentro do Brasil. E o pessoal tá, não, mas o meu político especial jogador de League of Legends ele falou que vai ser tudo, é tudo, tá tranquilo. Não vai aumentar a carga tributária. Não vai. Eu vou embora, irmão. Eu vou embora. Eu vou vazar. Vocês eu não sei, cara. Vocês eu não sei. Quero que se foda. Na moral é isso. Eu quero que você se foda. Porque vocês estão fazendo o quê? Pra resolver essa pica? Nada, né? Vocês não estão fazendo porra nenhuma. Vocês não estão dolarizando patrimônio. Vocês não estão comprando bitcoin. Vocês não estão fugindo do sistema legado. Vocês estão lá igual o quê? Vocês estão com aquela parada que o cavalo usa, né? Pra não olhar pros lados. Você foca aqui, ó. Que daqui 35 anos vai ter um salário mínimo te esperando lá. Porra, velho. E o que mais me deixa puto é que eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau e eu sei de tudo isso nítido e transparente e claro. E tem gente com faculdade aí, com MBA, com Master Business Administration, o inglês fluente, falo francês, espanhol e não sei o que lá, que não sabem o básico do básico do básico, cara. O que esperar do Brasil? O que esperar de 2024? Muito simples. É só esperar que 2024, com certeza, vai ser muito pior do que foi 2023. E isso é certo. Hoje está melhor do que será amanhã. Vai ser tipo a plaquinha nos mercadinhos que tinha aqui na Vila, fiado só amanhã. Vai melhorar só amanhã. Amanhã vai melhorar. Aí tu vai amanhã e como é que está? Vai melhorar amanhã. De novo? Vai melhorar amanhã. É as 72 horas do Bolsonaro ou a Lovaragena. Tudo de novo. O que esperar de 2024? Mais impostos, canais perdendo alcance devido censura dos cosplays de Batman. E é isso aí, irmão. Vocês têm o plano B? Vocês têm o plano C? O plano D? O plano E? Espero que vocês tenham. Eu espero que vocês tenham.